É, chegou a hora da gente ver a diferença entre esses dois, hein? Poco M5 versus Poco M5S, e aí? Quais serão as diferenças entre esses dois, hein? Será que é só o design ou tem mais coisa? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, então sem enrolação, bora lá! Caso você não tenha visto o vídeo de primeiras impressões dos dois modelos, eu vou deixar links na descrição pra você ver as informações que talvez eu traga lá e não venha trazendo esse comparativo, tá bom? Mas começando aqui, vamos já ver o que temos aqui de diferença na parte da frente. Você consegue perceber alguma coisa ou não? Saiba que a diferença é pouca, mas ela existe com relação ao tamanho da tela dos aparelhos. Porque aqui no Poco M5 nós temos uma tela maior do que o Poco M5S. A sua tela é de 6.58 polegadas, enquanto o Poco M5S tem uma tela de 6.43 polegadas. Pois é, não tem muita diferença, mas se a gente olha para os dois modelos, a gente consegue perceber que o Poco M5 tem uma tela maior do que o Poco M5S. Até se eu colocar os dois juntos na mesma linha, a gente consegue perceber que o Poco M5 acaba sobrando um pouco de espaço. Isso acontece não somente por conta do tamanho da tela, mas também por ter mais borda do que o Poco M5S. Uma outra diferença que eu imagino que esteja dando para você ver também é em relação ao tipo de tela presente. Dá uma impressão que o Poco M5 tem uma tela mais estourada com brilho quando pega aqui a câmera comparado ao Poco M5S. Isso acontece porque aqui nós temos uma tela do tipo IPS LCD, enquanto no Poco M5S nós temos uma tela AMOLED. E uma tela AMOLED fornece brilho e contraste melhor comparado a uma tela IPS LCD. Eliseu, você está querendo lhe dizer para mim que a tela do Poco M5 é uma tela ruim? Não. O que eu estou falando é que nós temos um comparativo e nesse comparativo uma tela AMOLED é superior a uma tela IPS LCD. Em relação à resolução, os dois é a mesma coisa. Então você tem a mesma qualidade de imagem nos dois modelos, porém a experiência no Poco M5S será superior comparado ao Poco M5. Só que tem um ponto favorável aqui para o Poco M5 que é a questão da velocidade de tela. Porque aqui no Poco M5S nós temos uma tela de 60 Hz, enquanto aqui no Poco M5 nós temos uma tela de 90 Hz. Então você vai ter uma experiência mais agradável em vídeos, em jogos no Poco M5 em relação à velocidade comparado ao Poco M5S. Já na parte traseira a diferença é bem grande dos dois, dá para notar que o design é totalmente diferente. Aqui no Poco M5 nós temos uma estrutura de metal e aqui essa parte traseira a Poco quis trazer um design que se lembrasse couro nessa traseira. E quando eu passo o dedo eu realmente sinto uma textura diferente. É um celular que não pega dedo na parte traseira, com exceção nessa área onde temos as lentes de câmera e a logo da Poco. Aqui sim, nessa área, além de pegar marcas de dedo, eu tenho a impressão que também é mais suscetível a ter arranhões. Então, né, coloca uma capa, já temos capa na própria caixa do modelo. Com relação ao Poco M5S, temos um design já semelhante a muitos outros modelos, onde nós temos essa coloração com degradê, onde a sua traseira já é uma estrutura aqui de plástico, então ela acaba sendo um pouco mais frágil comparada com o Poco M5. Só que mesmo que apareça um pouco de marca de dedo também, é bem perceptível. E quando eu passo aqui o celular pela lente, você consegue perceber que sim, ela dá um pouco de reflexo, porém é uma cor fosca, então dá esse aspecto aqui para o celular. Agora uma outra diferença com relação à estrutura. Você vai perceber que aqui na parte de baixo, nos dois modelos, nós temos a saída de som presente. Porém, aqui na parte de cima, o Poco M5S também fornece saída de som, enquanto o Poco M5 não fornece isso. E o que isso significa, então, o quê? Que o Poco M5S, ele fornece um som estéreo, já o Poco M5 é um som mono, onde a saída de som é no local só. E os dois têm um ponto de semelhança, porque eles têm dois espaços exclusivos para chips de operadora e um espaço específico para o cartão de memória micro SD. Então você não precisa sacrificar nenhum chip para colocar um cartão de memória, caso você tenha a necessidade ou interesse. Os dois já vêm de fábrica com o Android 12 como sistema operacional, trabalhando na MIUI 13. Agora uma outra semelhança também é a questão do desbloqueio, né? Por impressão digital, que a gente consegue fazer aqui nos dois modelos. E como você está vendo agora eu fazendo aí, olha só, isso eu consigo fazer através do botão Power, porque é aqui que está a impressão digital dos dois modelos. Agora para você que é gamer, gosta daquele celular para poder fazer aquela jogatina e quer saber qual dos dois vai se sair melhor, olha, para você ficar mais tranquilo, saiba que a diferença não vai ser muito grande entre os dois, mas ela existe sim. Porque aqui no Poco M5 nós temos o Helio G99 presente, enquanto no Poco M5S nós temos o Helio G95. E calma, não acho que porque o número é maior no Poco M5 que o processador seja melhor, porque na verdade o Helio G95 presente aqui no Poco M5S ele é superior ao Helio G99 que temos no Poco M5, só que a diferença, ela é muito pouca. Só para você ter uma noção, nos meus testes de benchmark que eu fiz na AnTuTu, aqui o Poco M5 ele forneceu para a gente a pontuação de 366.988 pontos, enquanto o Poco M5S forneceu a pontuação de 363.584 pontos. E você pode pensar, ué, como assim, Helio? Está falando que o Poco M5S, o processador dele é melhor, mas teve um desempenho inferior? Sim, isso aconteceu, mas nos aspectos gerais, o processador Helio G95 se sai na frente do Helio G99. Em relação à performance, economia de bateria e alguns outros detalhes técnicos que compõem para ele trazer uma performance mais interessante comparado ao Poco M5. Mas sinceramente não vai ser tanta diferença entre os dois, dá uma olhada nas outras informações que eu vou trazer aqui, aí sim você tira as suas próprias conclusões. Porque agora eu quero falar sobre as câmeras, e aqui é um ponto para você ficar de olho, porque nós temos diferença, o design das câmeras você já viu como é que é. E se você reparar aqui, no Poco M5S nós temos uma lente de câmera a mais comparada ao Poco M5, porque no Poco M5 nós não temos a presença da câmera grande-angular, já o Poco M5S nós temos. Se quiser saber como usar essas câmeras, eu vou deixar também o link do vídeo que eu fiz lá no nosso novo canal, onde lá sim eu mostrei como ativar todas essas câmeras, todas as funcionalidades delas, não venha ao caso aqui trazendo esse vídeo. Mas se você for uma pessoa que nem utiliza a câmera grande-angular, não precisa se preocupar nesse ponto, mas nos outros que eu vou falar agora. Porque aqui no Poco M5 nós temos na câmera traseira a sua câmera principal de 50 megapixels, que vai tirar umas fotos interessantes. Sua câmera macro é de 2 megapixels, não espere grande coisa, mas dá sim para você utilizar ela. A outra lente, na verdade, é para foto retrato, que se você está acostumado aqui no canal, já sabe como é que funciona, aquela que deixa desfocado o fundo e você centralizado. Já o Poco M5S na câmera traseira, a sua principal é de 64 megapixels, então você acaba tendo aqui, em relação a megapixels, uma quantidade superior. Mesmo que a lente presente aqui no Poco M5S seja inferior ao do Poco M5. Nós temos aqui uma lente de 50 megapixels, mas da Samsung, enquanto no Poco M5S nós temos uma lente de câmera da OmnVision, que é uma lente interessante, sim, pela faixa de preço, normalmente está presente em celulares mais custo-benefício, faz um trabalho legal. Vou trazer também um vídeo aí de teste de câmeras entre os dois modelos, e lá você vai ter todas as conclusões. Mas já posso te adiantar aqui que o Poco M5S faz um trabalho mais interessante do que o Poco M5 em câmera. Sem contar também que ele vai ter a sua câmera grande-angular de 8 megapixels, temos uma câmera macro aqui presente de 2 megapixels e sua lente de modo retrato para tirar foto no modo desfoque. Já aqui na parte da frente, aí a diferença é grande, hein? O Poco M5 deixa muito a desejar na câmera frontal, então se você for daquelas pessoas que gostam de tirar um monte de foto para as redes sociais, pense e repense se você está mais focado em câmeras, se o Poco M5 vai ser a melhor opção para você. A câmera aqui dele é de 5 megapixels, vai estar aparecendo uma imagem para você ter uma noção como é que ela fica, e também aqui o Poco M5S, como fica a imagem. Eu imagino que você consegue notar uma diferença entre os dois, porque o Poco M5S fornece uma câmera de 13 megapixels, e que faz um trabalho bem mais interessante comparado ao do Poco M5. Outra diferença em relação às câmeras dos dois também, é que no Poco M5S, na câmera traseira, eu consigo gravar em 4K, enquanto aqui no Poco M5 eu só gravo em até Full HD. Já na câmera frontal, os dois só vão gravar em até Full HD. E um outro detalhe, o Poco M5S gravando em Full HD, ele consegue fornecer 60 fps para gravação de vídeo. O Poco M5 só grava a 30 fps. Se a sua preocupação for memória e espaço, saiba que tem as versões, os modelos que você pode comprar dos dois da mesma forma, porque aqui no Poco M5 e o Poco M5S, nós temos as versões de 64 GB de armazenamento, como também as versões de 128 GB de armazenamento. E a memória RAM também, você encontra as opções iguais. 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, 4 GB de RAM 128, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento também. A mesma coisa vai acontecer aqui no Poco M5S. Claro que também isso tem que levar em consideração em relação ao preço, porque quando eu comprei os dois modelos, o Poco M5, assim que saiu, teve a promoção para você adquirir a versão mais básica por R$ 700. Cheguei a trazer nos nossos grupos de ofertas, anunciei lá, quem estava no nosso grupo conseguiu pegar essa promoção. Se você não faz parte, tem links na descrição também, que lá você consegue, poxa, não somente celulares, mas muitas outras ofertas interessantes para ajudar você a comprar pelo melhor preço. E só por essas informações que eu já te passei até aqui, pelo menos um like eu mereço nesse vídeo, né? Deixa aí o seu like, contribua aqui com o canal com a sua participação. E ó, se você está procurando um celular 5G, saiba que os dois modelos atendem apenas ao 4G. Nenhum dos dois é um modelo 5G. A bateria dos dois também são iguais, são uma bateria de 5.000 mAh, com uma diferença que o Poco M5S, ele tem a possibilidade de carregamento de 33 watts de potência, né? de velocidade, enquanto aqui no Poco M5 nós temos apenas 18 watts de potência. Outra diferença benéfica aqui para o Poco M5 é o Bluetooth dele, porque aqui nós temos o Bluetooth 5.3 presente, enquanto aqui no Poco M5S, embora ele tenha algumas qualidades superiores, o Bluetooth dele é o 5.0. Então, se você, por exemplo, utiliza os fones Redmi, AirDots, da Xiaomi, até outros também que tem um Bluetooth superior, você vai ter um desempenho melhor no Poco M5 comparado ao Poco M5S. E se você também for daquelas pessoas que tem aquela, sabe, aquela facilidade de deixar o celular cair no chão, saiba que os dois têm a proteção Gorilla Glass, que é uma película de vidro colocada nos aparelhos para facilitar, na verdade, evitar que ocorra arranhões e também se caso ocorrer quedas acidentais, ele ser danificado. No geral, a gente sabe que quando cai, sim, acaba modificando um aparelho, trazendo algum dano a ele, então sempre coloca realmente uma capa de proteção, película. Aqui o Gorilla Glass presente no Poco M5S é o Gorilla Glass 3. E no momento em que eu gravo esse vídeo, eu não consigo encontrar qual Gorilla Glass que temos aqui presente no Poco M5. Mas depois de todas essas informações, conta aí para mim, qual dos dois você achou mais interessante? Poco M5 ou Poco M5S? Por que eu vou falar a verdade para você se for em relação ao desempenho? O legal aqui, não vai ser muita diferença entre os dois. O som, sim, aí já temos uma diferença. A qualidade de imagem, é, nós temos uma diferença, o Poco M5S está sendo superior. Câmera, também está sendo superior. Mas leve tudo em consideração na hora de você escolher o seu. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu ajudei, se inscreve aí no canal, porque aqui eu estou sempre trazendo conteúdo interessante para ajudar você a fazer compras inteligentes. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.